Educação de qualidade tem se desenvolvido aqui na terra do prefeito Caio Holanda Vigínio através da secretária da educação Ana Paula Braga Fonseca. Conosco aqui a doutora Ranchelane Barreto, nutricionista, que vai nos falar um pouco como é se dado, como é tratado a merenda escolar aqui, o que se coloca de qualidade no dia a dia para que os alunos da rede municipal possam no dia a dia estar usufruindo dessa boa alimentação. Doutora, a gente queria que a senhora pudesse falar como é que é tratada a merenda escolar aqui. Olá, a gente procura realmente estar em campo, visitando todas as escolas. A gente tem uma equipe de uma média de 5 pessoas no núcleo da merenda escolar e a gente procura atender da melhor forma. A agricultura familiar aqui é atuante. A gente tem hoje média de 30 agricultores familiares para a gente poder fornecer gêneros alimentícios locais, prestigiando os agricultores e prestigiando também os alunos com alimentação mais saudável, de menos produtos industrializados. Então a gente tenta atender, orientar os gestores de cada escola, que supervisione realmente a merendeira, que a gente consiga realmente todos os dias seguir o cardápio e ter uma alimentação mais saudável. Dentro desse cardápio colocado pela senhora que conhece e sabe o que é benéfico e o que é maléfico à saúde, qual o ganho que os alunos e a rede pública têm acompanhando esse cardápio? O ganho realmente é hoje a gente tentar levar essa alimentação da escola para casa também. Esse aluno que às vezes tem o hábito de ter uma alimentação de muito industrializado, de muito biscoito recheado, de muito chilito. Uma alimentação que hoje a gente está oferecendo galinha caipira, a gente está oferecendo filé de peixe, as frutas e verduras. E tentando também atender, na medida do possível, o hábito da criança, que às vezes quer um biscoito, quer um achocolatado, mas a gente tenta equilibrar. E dessa forma que eles consigam ter um melhor aprendizado, que eles consigam ficar nutridos dentro da avaliação nutricional que também é feita, que a gente também tem uma outra nutricionista no PSF, dentro da normalidade. Como a sua vivência dentro desse contexto, qualidade, não só na boa alimentação, mas em todos os segmentos, transporte escolar, cadeiras, em tudo. A senhora poderia atestar que a educação aqui está no rumo certo? Sim, eu sou nutricionista há mais ou menos 10 anos já, né? E eu estou muito satisfeita com o que eu vejo, com tudo que a gente está alcançando. E de uma forma geral, sim, fico bem feliz com a gestão. Doutora, obrigada e boa sorte e parabéns. Obrigada, viu?